E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez pra falar de Bakirahim, mais especificamente Bakirahim, capítulo 12 que saiu aí pra gente, finalmente vazou, finalmente saiu alguma coisa, na verdade não vazou né, lançou, porque dessa vez tivemos que esperar até o lançamento mesmo pra sair, como hoje é quarta-feira e amanhã já aconteceu lá no Japão, já é quinta lá, então já chegou no dia 25, que é o dia que sairia mais um capítulo. E aqui a gente vai trazer a versão coreana, que eu não traduzi por completo né, traduzi algumas coisas, é pra eliminar, mas a gente vai comentar tudo desse capítulo, completinho pra vocês que eu achei massa, e já vou logo adiantando viu, acertei muita coisa nesse vídeo que eu vou deixar um cardzinho aqui, eu acertei muito do que eu tinha falado lá, já imaginava isso, né, muito tempo que eu vejo Bak, vejo coisa sobre Bak, então acaba que eu fico vendo algumas coisas que já é previsível acontecer, tá ali pra acontecer, também pra se questionar, então vai lá ver se você quiser ver se eu tava certo mesmo em algumas coisas que eu comentei lá, tá, enfim, vamos pra esse capítulo, eu tô muito ansioso pra comentar com vocês aqui, porque tá massa demais. E aqui estamos com a capa do capítulo, demorou pra sair, mas saiu, e a gente vê logo de cara que é total focado na luta. Temos o rosto de Jack na esquerda, o rosto de Koshow na direita, ambos com cicatrizes né, que não remontam de outras batalhas, cicatriz ali na bochecha do Jack por conta do pico que arrancou a sua parte inferior do rosto, e cicatriz no rosto aí de Koshow por conta da bomba usada por Dolly pra trapacear na luta e vencer dele. E aqui temos aí alguns dizeres sobre essa luta né, sobre a treta que tá rolando, e é bem legal ver que tivemos logo uma capa colorida. E assim, vamos pra primeira página do capítulo que aqui a gente vê o Jack, cara, olha o tamanho desse homem cara, o cara tá gigante, o cara é insano. E aqui temos falas né, do narrador falando sobre a situação do Jack, porque o Jack tá bem cortado, e sim, a gente vê que ele tá muito cortado, são vários retalhos aí que tá no sangue dele, ele tá sangrando bastante, obviamente não é nenhuma hemorragia, mas sim, ele sangra bastante, mas não parece tá com algum problema, ele tá bem sério e concentrado. Logo seguinte, a gente vê aí o Koshow que tá de boa, tá só observando o seu oponente que foi cortado por ele, a gente vê até mesmo que ele começa a entrar em posição novamente, enquanto vê que ali né, a frente, a parte de frente do Jack tá toda cortada sangrando, mas atrás tá bem tranquilo, então pela quantidade de músculo e corpo ali que o Jack tem, até mesmo pode ser dito que não é nada né. E aí, a gente vê também um pouquinho sobre o que tava acontecendo, o próprio narrador começa a comentar né, sobre todos os ataques que foram dados, o próprio Jack se defendeu nos pontos específicos que podia, mas sim foi cortado várias e várias vezes, até mesmo é focado na própria mão né, as mãos do Jack ali, que cai sangue por cima ali da pele e mostra que realmente foi efetivo os ataques de Koshow, por mais que não pareça ser tão efetivo. E até mesmo a gente também vê de outras posições o próprio narrador falando sobre isso, depois vemos os pés aí de Jack que começam a ser banhados a sangue né, várias e várias gotas vai caindo, até mesmo mandelando ali o chão da arena Koura Kuen. E aí, indo pra outro local, a gente vê as pessoas chocadas né, impressionadas, porque no final das contas o Koshow conseguiu realmente ferir bastante o Jack. Mas também uma coisa importante no meio disso tudo é o Bach, que apenas visualiza a luta e vai prestando atenção e começa a falar aqui. E aí eu vou computar essa parte né, traduzir essa parte aqui que é bem importante pra gente entender. Ele fala sobre o aumento, a evolução que o Koshow teve. Inclusive ele começa a dizer e lembrar né, até mesmo é usada a própria imagem de Grapeber Bach, é o Itagaki que poderia ter feito aqui um remake né, refeito a luta com uma qualidade melhor, basta o Elikiji usar pra Luke referenciar o início das sagas. Ele fala que desde a luta que Bach teve com ele, e aí a gente vê o rosto de Koshow que está ali preparado pro combate, ele evoluiu, ele cresceu e melhorou. Então o Bach acaba por dizer que o Koshow não é o mesmo, o Koshow já é bem mais forte. Então é por isso que o Koshow conseguiu fazer alguma coisa contra a Jack. Depois vemos aí que o Koshow está em posição de combate, mas o Jack ainda está parado, ainda não se moveu, não tomou nenhuma atitude. Enquanto o narrador fala sobre isso né, o que pode acontecer, fazendo todo aquele drama. Também vemos aqui o Jack que está bem sério, mudou ali sua expressão. E uma coisa deve ser deixada clara aqui, que o Jack está com uma expressão que lembra e lembra muito o seu pai. Parece que a gente está vendo o Yujiro olhando aí para o Koshow, apesar de não ser né. Mas isso sempre foi uma coisa bem deixada clara né, deixada francada, que o Jack realmente ele puxou muito mais a Yujiro do que Bach. Bach tem ali mais semelhanças com o avô em que a gente tem personalidade, e até mesmo nem tem semelhanças com o rosto do seu pai. Já o Jack ele tem ali a semelhança muito grande com o seu pai, então parece muito a gente está vendo o Yujiro. E depois a gente vê aqui que o Jack tomou uma postura, inclusive parece e muito a postura do Bach, eu poderia até dizer que é a postura dele, apesar de não confirmar nada. Mas o fato é que ele ficou numa postura aqui muito parecida, e aí ele parece mudar o seu estilo de luta, ele vai para um estilo de luta mais de pé, ele não vai para um estilo de luta selvagem, o que é interessante, porque a gente sabe muito bem que o Jack ele é um montador de artes marciais mistas. E mais uma vez a gente vê o contraste disso tudo, vemos como o Jack está, como o Koshou está, e eles olhando um para o outro para voltar para o combate. E aqui fica-se mais frisado mais uma vez, o Jack mudou a postura, o Jack vai tentar uma postura mais focada em uma luta de pé, uma luta mais marcial, com mais técnicas. Ele não vai lá para o lado fera dele, o lado da Limanesco, inclusive não parece nem estar se empolgando para usar a mordida, é o que parece. E aí a gente vê que agora o Jack vai com tudo, e começam a sequência de ataques, vários jabs. O Jack agora vai usando o boxe em sua totalidade, para poder acabar com o Koshou, enquanto o Koshou vai se esquivando daquilo. Porque claro, se pegar vai ser difícil, e realmente bem complicado aguentar. Mas não para por aí, porque a gente sabe que o Jack lutava aqui em que boxe, não era só boxe. E aí ele vai para um chute, onde todos ficam surpresos, até mesmo o dobro fica surpreso com aquilo. E aí quando a gente vê que vai pegar, o Koshou acaba por pular, e essa foi a melhor decisão que ele poderia tomar. Ele não pode se deixar levar, ser atingido por Jack. valendo em conta que o Jack já apagou o Shukuni, que era um personagem aqui, que foi mostrado que tinha uma capacidade de trancar bastante pancada. E também o Jack tem uma força absurda, que já foi mostrado desde o início do mangá. Então o Koshou pula, e nesse pulo ele não faz diferente, ele aproveita para dar um ataque, e ataca a mandíbula do Jack. Porque é um ponto fraco, independente se ele é grande ou não. E isso acaba até mesmo fazendo o Jack dar uma recuada. O goleide trinca ali para os dentes e recua. E nesse momento o Koshou não perde a oportunidade, e vai com tudo para acabar com o Jack. Ele tem que acabar o mais rápido possível, aproveitar as lacunas, as brechas que podem estar para a sua vantagem. E assim a gente vê que todo mundo vai ficando surpreso, o próprio narrador fala sobre isso. E é aí que vemos que o Jack bota seu dedo ali, como se fosse uma proteção no seu rosto, para evitar a ajoelhada. E consequentemente, o que acontece é que o Jack vai para o uppercut, atacar o Koshou. Mas isso era apenas uma farsa. O que de fato o Jack faz, é literalmente apertar a mão no Koshou. E aquilo deixa o Koshou sem entender. Todo mundo fica viajando, não entende o que está acontecendo. Por que que do nada da luta, o Jack para para apertar a mão do Koshou. E o que ele faz é apenas sorrir, brincar com ele, e ainda mais chamar a atenção do Koshou. E quando ele faz isso, o Koshou não perde tempo, é uma oportunidade aberta novamente, e vai atacar o Jack. E assim o faz, muito rápido. E isso é extremamente efetivo, porque cega um dos olhos do Jack. Lembra lá que eu falei que era muito possível que isso acontecesse? Aconteceu. Mas é aí que o Jack faz diferente. Jack estava segurando uma das mãos do Koshou, e assim abre a boca e morde seu ombro. E agora está pronto para arrancar o ombro de Koshou, com toda a força que tem. E aqui ficamos no final desse capítulo. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Insano! Eu disse a vocês que o Koshou ia surpreender, não ia ser tão fácil assim. Mas ao mesmo tempo, o Jack também surpreende, porque o Jack e o Koshou tem habilidades letais. O Koshou pode sair fatiando geral, pode sair cortando geral, cegando, inclusive cegou o Jack. Mas ao mesmo tempo, se ele vacila e o Jack pegar ele, é o membro que é arrancado, é um pedaço de carne voando na arena ali. Então é insano pra caramba. Eu gostei do que eu vi aqui. A luta ainda vai ter mais outro capítulo, que me deixa mais empolgado ainda, porque eu quero que essa luta dure um pouquinho. Não quer dizer que o Jack está fraco, porque a luta está continuando. Uma luta bem trabalhada vale muito mais do que uma luta chata, que é geralmente o que acontece quando rola o Jiro ou o Baki. O cara olha pro outro e nossa, você quer lutar comigo? Dá um muro e acaba. Isso é muito anticlimax. Mas tendo a luta bem trabalhada, o negócio fica bem empolgante. E eu gostei, velho. Gostei muito do que eu vi aqui. Então, eu pergunto a vocês o que vocês acharam. Vocês curtiram tudo o que aconteceu? Vocês ficaram surpresos que eu acabei acertando? Não, eu não peguei em falamento não, mas eu acabei acertando, né? Sobre as questões lá de Koshou surpreender e acabar cortando o Jack e até mesmo cegando ele. Caraca, acertei mesmo, mano. Enfim, vamos ficar por aqui e não se esquece que quando sair a versão em português brasileiro, a versão que eu vou traduzir aqui bonitinha, que eu tiver deixado nos trinco, eu trago pra vocês, tá? Eu sempre faço pra o português e eu trago aqui pro Brasil. Então, fica aí esperando que aí você recebe ela o mais rápido possível aqui no canal. Depois eu disponho disso pra vocês lerem na internet. Beleza? Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!